Oi queridos seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar dando uma dica de como remover aqueles seguidores fantasmas, seguidores inativos que prejudicam o seu Instagram, são os que mais prejudicam a parte de engajamento do seu Instagram. Muitas das pessoas não sabem disso, que perfil desativado que segue em você, perfil inativo que não mexe mais em conta, prejudica. Por quê? O Instagram acaba recomendando, quando você posta uma foto ou vídeo, o Instagram acaba recomendando para essas pessoas, e como essas pessoas não visualizam nada, vai ser um engajamento a menos. Então o Instagram vai perceber que tem muitas pessoas que nem te acompanham, seguidores fantasmas, que não existem. Então o Instagram vai entender, o que está acontecendo? Eu estou recomendando para os seguidores dele, e os seguidores dele não estão nem abrindo, não estão clicando. Então ele vai entender que o seu Instagram é ruim, ou a sua postagem é ruim, é horrível. Então tira esses seguidores fantasmas aí. Muita gente tem dó de tirar, mas eu todo mês ali, eu fico procurando ali, para ver se tem algum desativado, inativo, aquelas pessoas que tem perfil sem foto, a maioria também está tudo desativado, prejudica o engajamento. Vai olhar a história dessa pessoa, vamos lá dizer que tem mil pessoas lá no Instagram dele. Vai olhar a história, tem 15 visualizações, 20. Aí vão colocar 10 mil pessoas. Opa, tem 10 mil seguidores. Mas vai olhar a história. Não chega nem 100, você já são 200 no máximo. Isso é um perfil falso. Isso aí é um perfil horrível, galera. Então, para você tentar recuperar o seu engajamento, você já tem que começar por aí. Tirar esses perfis inativos, e começar a fazer tudo do zero para o Instagram começar a te valorizar. A gente começar a recomendar, recomendar para os seus seguidores, e para novas pessoas também. Bora lá, vou ensinar para você todos os tipos de perfil que prejudicam o seu Instagram, que possivelmente, quase certeza que vai ter no seu também. Pode dar uma olhadinha aqui, vai ter. Bora lá, vou estar ensinando passo a passo agora. Então, antes de eu estar começando, deixa o likezão e se inscreva no meu canal para estar fortalecendo, porque eu vou estar trazendo mais dicas de como crescer o seu Instagram, como ganhar bastante seguidor. Então, se inscreva no canal e deixa o likezão aí, e comente aí no comentário qualquer dúvida. Bora lá. Estou aqui no Instagram, que é a primeira coisa que vocês têm que fazer, é logar no Instagram. Vocês vão entrar nos seus seguidores, as pessoas que seguem você. Vamos apertar aqui, apertou seguidores, carregou. Próximo passo, vocês vão digitar aqui, desativados. Vai aparecer um monte de conta aqui, galera. Um monte de conta desativado. Essas contas aqui funcionam da seguinte maneira. Assim que você posta uma publicação e o Instagram recomendar para essas pessoas, uma conta inativa, essa pessoa nunca vai ver o que você postou, um story, nunca vai ver. Ao Instagram, ele vai entender que o seu perfil está sendo ruim. Recomenda para um, não vê. Recomenda para as pessoas novas, não vê. Então, cada vez que isso vai acontecendo, cada recomendação do Instagram e a pessoa não acessa, ou não fica um tempinho lendo, assistindo seu vídeo, um tempinho vendo sua foto, ou interage com outra coisa, o Instagram entende que o seu Instagram é ruim. Então, por isso, você tem que tirar todas essas pessoas inativas. Você vai estar perdendo o seguidor, mas você vai estar ganhando mais engajamento aí no seu Instagram. Você vai estar recuperando o seu engajamento que você perdeu aí, que muitas pessoas estão perdendo o engajamento e não sabem o motivo. Esse é um dos principais motivos, galera. Pode compartilhar com seus amigos aí, que esse é um dos principais motivos aí, galera. Vamos tirar tudo aqui. Então, vamos apertar aqui, ó. Remover, remover, remove tudo, galera. Todos esses perfis aqui, ó, desativados, você tira tudo. Galera, outros seguidores fantasma que te seguem aí, que não vão te favorecer em nada, são esses aqui, ó. Vocês vão digitar aqui, ó. Olha a bio. Isso aqui são tudo conta inativa, que não vão te ajudar em nada, galera. Só se você colocar, olha, que vai aparecer um monte aqui, ó. Se você colocou, olha, vai aparecer um monte aí no seu. Então, se aparecer, vocês vão apertando em remover também, galera, remove todas essas contas aí, ó. Se você ficar com essas contas aí, ó, inativa, você nunca vai crescer. Aí você vai ter que se virar para ganhar seguidor, porque o Instagram não vai te recomendar para as novas pessoas. Vai ser muito difícil você ganhar seguidor. Estou removendo aqui, ó. Vamos remover. Volta só mais três. E agora eu vou ensinar mais um nome aí para vocês aí, galera, para você remover. Conta aí que possivelmente você vai ter inativa aí, são contas de sorteio, galera. Essas contas aqui, ó. Eu já fiz uma remoção, só sobrou um aqui. Então eu vou estar removendo aqui o que sobrou. Remover, pronto. Agora também, ó, DSTV, que vai aparecer os perfis desativados também. Outros perfis vocês vão lá e para de seguir esses perfis aqui também, que são perfis mortos. Outro nome aí, galera, que vocês vão colocar é conta aqui, ó. Você digita a conta aqui. Vai aparecer essas contas aqui, ó. Conta desativada. Vai aparecer uma parte dessas coisas aqui, galera. Aí vocês vão remover também, ó. Uma parte de conta desativada aqui, ó. Vocês vão remover também, ó. Pode remover tudo. Tudo que tiver escrito conta, a maioria é perfil que não soma você. Pode remover também. Outros seguidores, fantasma. Conta de divulgação, que não vai te ajudar em nada, galera. Só vai ser números ali que vai estar te prejudicando. Então, divulgação, você vai lá, remove todos também, galera. Tira todos aí esses negócios de divulgação aí, que a maioria é perfil desativado, galera. E também, se é um perfil de divulgação, ele não vai interagir com você. Vocês também podem colocar aqui, ó. Resumidamente, divulgo. Que vai aparecer uma parte de perfil de divulgação. Você vai removendo também, galera. Galera, outros perfis que eu costumo remover são esses perfis aqui, ó. Sem foto, galera. Esses perfis pra mim também não somem nada. Às vezes eu tenho 10 mil seguidores. Aí você vai postar um story, pega mil, dois mil. Por quê? Porque não tem engajamento. Porque tem muitas pessoas desativadas no seu Instagram. Então, tem que tirar todas as pessoas desativadas. É difícil. Tem 10 mil. Então, eu tiro de pouco a pouco. Cada dia eu tiro um pouquinho. Porque enjoa também você ficar tirando tudo de uma vez. Então, é melhor eu perder bastante seguidor do que ter perfil e não me gerar engajamento. Eu fazendo isso, eu tenho certeza que eu vou aumentar minha visualização em 500, mil, até 1.500 pelo número de seguidores. Então, quanto mais eu tiro, mais eu vou deixar pessoas que são ativas. Então, ó. O Elitai tem no perfil dessa pessoa, ó. Seis pessoas seguindo ela. Não tem foto, não tem publicação, não tem nada, galera. A maioria desses perfis sem foto são assim. Pode perceber, galera. Então, vou remover aqui, ó. Vou ir removendo sem foto. Removo e por assim vai, galera. Por aí vai, né? Então, galera. Isso é um fato que acontece. Pode estar pesquisando no Google. Pode estar pesquisando em outros vídeos do YouTube porque você vai ver que isso é comprovado e isso prejudica o seu Instagram. Por isso que eu falo pra você tirar todos esses perfis desativados, essas contas que não tem foto. E se todos esses perfis como eu mostrei pra você, eu recomendo tirar todos. Quanto mais você tirar, melhor. Você pode até pensar, ah, vou estar perdendo 500 seguidores, mil seguidores. Já não tenho seguidor ainda fazendo isso? Eu te recomendo. Senão você não vai crescer. Eu tenho certeza. Se você tentar crescer da forma mais fácil, deixar esses seguidores de lado, lá na frente você vai estar pesquisando esse vídeo para estar fazendo esse processo. Perca tempo. Já faça agora para melhorar o engajamento do seu Instagram e você está crescendo mais e mais. Galera, quem gostou dessa dica, deixa o likezão aí, comente aí a sua opinião aí também e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Espero ter gostado. Vamos junto. Obrigado. Obrigado.